GOLO GOLO Cheguei na hora GOLO Muito obrigado Pelo convite que fiz Isto eu não consegui só Não consegui só Anjo, sempre foi o seu desejo de ser anúncio? Eu nunca pensei Que seria um músico profissional Porque Tudo começou mesmo lá em casa Eu fazia tudo Gravava em cassetes Na rádio e tudo mais assim Nunca pensei que Eu seria um músico que hoje eu sou Eu sou para mostrar lá em casa A todos aqueles que nos acompanham online Como estão a ver aqui Parabéns Passou a fase seguinte Estrela Salvada Um dos maiores concursos Da música Angolana Paulo, mais uma vez vou dizer para ti Desejo para si Sucesso Coragem Dedicação E nós acreditamos que Quando estarás na cidade capital do Wanda Passarás para a fase seguinte Qual é o tema da música do Anselmo? A música não liga Não liga Não liga Não liga Não liga Mas... Posso tirar a boca? E aí a amada está tão cheirinho Muito obrigado Pelo convidado Pelo convite que fiz Porque quando entrei Já no último caso Não... No segundo No segundo foi fácil Porque o Jorge Antunes é que me avaliou Então eu quando comecei a cantar Só cantei três palavras Já me disse logo Passa Passa tu Depois pegar a tua fita E vem amanhã E no último dia Que foi o mesmo dia do meu aniversário Que eu cantei Para o... Para o... Para o Birnello A Perla E... Daniel Nascimento Daniel Nascimento Daniel Nascimento Ana Joyce Eu segui o não O Daniel Não Não Porque... Estava mesmo muito nervoso E também acordei com uma voz assim Meio roca Não A Perla rodeou logo sim Digo nele deu Mas depois pensou Pensou, pensou e depois deu O Daniel Disse que Eu sou divertido Sou sei lá Meio divertido Mas não tenho Ele não acha que eu tenho A voz do Ansel Mas é a opinião de ele Que mensagens tem a deixar Para aqueles que Neste momento estão a oferecer por si Eu agradeço por tudo Pelas mensagens que até hoje recebo E por vocês Eu vou lutar por vocês Eu vou Dar o meu melhor em Luanda E se Deus quiser Eu vou chegar até as galas E se Se forçar mais Eu posso Chegar até o final Quem sabe Então para encerarmos Tens aqui a oportunidade Mostrar E aquilo que usamos Quanto a interpretação Das músicas Do Anselmo Primeiramente Não queria dizer Que não esquecem De votar em mim Quando lá estiver Obrigado Vou cantar E é Não vou queres Seja vontade A música que mais dominas Aquele que facilmente Por exemplo esta Que és que eu te busco Como uma música de Ansel Não 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 Vocês sabem que eu Sou Sou Ninguém vai nos parar Puxa, deveras participar? Bic, bic, bic Estava infelizmente Então tu me digas para Suqueiro Então os vais a contar Vou cantar Maulica Que foi a música que me levou até a terceira fase Já te disseram que eu sou um Cleo E que tenho várias damas Que já curti com a tua prima de Com tua fisiada porta Deixar dizer-te isso em mentira Não passar de uma calumnia Não vês que solidão Adora ter companhia Não liga não o que dizem de mim Teu medão és aí E que estou te atrair, baby Não liga não o que dizem de mim Teu medão és aí E que estou te atrair, baby Não liga não Tu és a única que eu quero pra mim Baby